Direto e reto, Bruce Buffett é sinônimo de UFC. O cara tem mais tempo de casa do que Joe Rogan e até Dana White. Mas apesar desse tempão todo de UFC, de ter entrado no octógono milhares e milhares de vezes, mais do que qualquer lutador inclusive, ele jamais calçou as luvas e caiu na porrada dentro do octógono. Veja bem, dentro do octógono, porque fora dele ele já caiu na porrada sim. É dessa bizarra história que fala o documento queixo de hoje. Vamos começar pelos personagens da nossa história. Primeiro, claro, o Bruce Buffett. Nascido em 1957 em Tulsa, Oklahoma, Bruce Anthony Buffett fez seu primeiro trabalho para o Ultimate Fighting Championship aos 38 anos, em fevereiro de 1996, quando ficou responsável pelos anúncios de parte do card do UFC 8, torneio realizado em Porto Rico. Uma curiosidade é que o Buffett não ficou com o trampo de forma definitiva após essa aparição. Na verdade, o emprego dele tem a ver com o Freela que ele fez por um programa de televisão que fez um pouco de sucesso nos anos 90 e 2000 e que talvez você já tenha ouvido falar, um certo seriado chamado Friends. O penúltimo episódio da terceira temporada do show, exibido no dia 8 de maio de 1997, tem o sugestivo título de The One with the Ultimate Fighting Championship, ou Aquele com o UFC em tradução livre. Nele, Pete, o namorado bilionário e excêntrico de Monica, que é interpretado por Jon Favreau, que depois dirigiria o remake de Rei Leão e os dois primeiros filmes do Homem de Ferro, além da série The Mandalorian, tinha o sonho de se tornar um lutador do UFC. Quem que é o anúncer da luta que ele fez no octógono? Exato, Bruce Buffett. O Bruce espertamente tirou vantagem desse conteúdo, aliado, claro, à popularidade absurda da sitcom da NBC, para convencer o então dirigente do Ultimate, Bobby Marowitz, a contratá-lo em tempo integral para a posição de anúncer. Em 30 de maio de 1997, no UFC 13, o Bruce foi então oficializado como anúncer do Ultimate e mantém-se como a voz do UFC desde então. Esse episódio de Friends sobre o UFC, na verdade, merece uma edição própria do documento queixo, assim como outra história real com contornos cinematográficos da vida após UFC de Bruce Buffett, já que foi após fazer sua aparição como anúncer que ele finalmente conheceu seu meio-irmão Michael Buffett, simplesmente o maior MC do boxe dos anos 80 e dono do célebre bordão Let's Get Ready to Rumble. Mas, como eu disse, essas histórias rendem demais. E o importante aqui é pontuar que, dali em diante, Bruce Buffett se tornou a maior constante no UFC, salvo talvez a presença de um cage em formato de octógono. Ele cunhou sua marca registrada, a frase It's Time, anunciou milhares de lutadores e lutas e, para muitos fãs que vão acompanhar os eventos em loco, é uma atração quase tão grande quanto as lutas em si. O outro personagem dessa história é Frank Trigg, wrestler universitário que acabou tentando a sorte nas artes marciais mistas por falta de espaço e oportunidade na modalidade olímpica, uma história até certo ponto comum no esporte. O Trigg competiu no chute wrestling nos Estados Unidos e depois migrou para o Japão. Lá, ele lutou no Shoto, Vale Tudo Japan, até chegar ao Pride. No maior evento da época, Trigg venceu o brasileiro Fabiano Ira no Pride 8, realizado em novembro de 1999. Trigg lutou no Japão por mais dois anos e voltou ao seu país natal para competir no evento World Fighting Alliance, ou WFA, organização baseada em Las Vegas, que tinha uma proposta de realizar lutas de MMA em casas noturnas na Cidade do Pecado. No WFA, Trigg se tornou campeão dos meio-médios e rapidamente chamou a atenção do UFC, àquela altura já consolidado como principal evento do Ocidente. Frank Trigg chegou com moral à nova casa e imediatamente recebeu um title shot. Seu adversário seria aquele que se tornou seu maior rival no Ultimate, Matt Hughes. Ele acabou finalizado e perdeu a chance de se tornar campeão do UFC. Trigg se recuperou, venceu duas e enfrentou o Higgs novamente. Mais uma vez, no entanto, acabou finalizado com o Mata Leão na disputa de título. Na luta seguinte, enfrentou um tal de George St-Pierre e, adivinha, nova finalização, outra vez com o Mata Leão. A carreira de Frank Trigg seguiu movimentada. Ele foi campeão no Havaí, lutou no Strikeforce, fez nova luta no Pride, competiu no Bama e até retornou no UFC antes de finalmente se aposentar em 2011. Indicado ao rol da fama do Ultimate em 2015 por sua segunda luta com Matt Hughes, o Trigg também atuou como comentarista e fez curso de arbitragem com Big John McCarty, chegando até a atuar como oficial em lutas do UFC, apenas o segundo nome na história, a entrar no octógono como lutador e depois como árbitro central. E com os personagens devidamente apresentados, vamos aos fatos. A começar pelo lugar. A nossa história se passa em um elevador, um cenário daqueles bem estranhos, que parece saído de uma ideia maluca de um evento daqueles russos um pouco suspeitos que fazem lutas de boxe dentro de cabine telefônica ou duelos de jiu-jitsu no banco de um carro conversível. O contexto é o seguinte. Durante as gravações de uma edição do reality show The Ultimate Fighter, toda a equipe está hospedada no Hard Rock Hotel e Cassino. Bruce Buffer vai até o quarto de Mike Goldberg, então narrador oficial do Ultimate, para convidá-lo para jantar. Chegando lá, Frank Trigg estava conversando com Goldberg e os três engajam em um bate-papo. O narrador e o anúncer decidem que iam sair para jantar então e Trigg pega uma carona, entre aspas, já que morava em Vegas e sairia do hotel para retornar para casa. Eles entram no elevador juntos e quem está lá dentro? O presidente do UFC, Dana White, cordialmente acompanhado por seu segurança particular. Dana White e Frank Trigg, então, começam a conversar e o assunto chega em grana. O Trigg tentou se aproveitar da rara chance de dividir um espaço casual com o patrão para tentar negociar um aumento. Afinal de contas, o não você já tem, né? A questão é que quase simultaneamente, o Bruce Buffer também usou a oportunidade para falar com o White sobre um assunto que lhe interessava muito. Segundo relatos do próprio Buffer, ele é um apaixonado por relógios, um colecionador, e imediatamente, ao notar um modelo de luxo no punho do chefe, resolveu começar um papo sobre o acessório. A interrupção não agradou nada a Trigg, que lidou com a situação da forma menos diplomática possível. Largou um Karate Chop, aquele golpe que a gente tipicamente associa com Karate, direto na garganta do anúncer, justamente um instrumento de trabalho do cara. Essas artes que você está vendo, inclusive, foram feitas pelo UFC Fight Pass para um episódio do programa Fight Lore. A lógica dita é que o anúncer, por mais que tenha praticado artes marciais no passado, vai enfiar o rabo entre as pernas numa situação como essa e tentar desescalar a confusão, né? Claro que não. Fosse esse o caso, a gente nem estaria aqui nesse vídeo. Após o golpe, Frank Trigg disse, não fala mais quando eu estiver falando, p***. E eu deixo o próprio Buffer contar a sua reação. O que o Bruce Buffer fez a respeito disso? Ele mandou logo dois socões na cara do Frank Trigg, que respondeu com um pancadão na fuça do anúncer. Mas, Lucas, se eu me lembro bem, tinha outras três pessoas dentro do elevador, entre elas o Dana White e o Segurança. Óbvio que a turma do Deixa Disso agiu rápido, né? Não. Na verdade, o que teve foi a turma do Deixa Rolar. Dana White apenas deu espaço pro combate não sancionado, enquanto o Segurança e Mike Goldberg observavam atônitos. Lembre-se, isso tudo aconteceu dentro de um elevador. Eles estavam indo pro térreo, e a viagem de 10 andares abaixo durou pouco mais do que 30 segundos. Ainda assim, cada um desses segundos foi povoado com socos em ambas as direções. E, de acordo com o Buffer, em um momento de oportunismo de Trigg, que se aproveitou que as regras do MMA não se aplicavam ali, ainda lançou um joelhaço nos Países Baixos do anúncer. A porta do elevador finalmente abriu, e o sinal sonoro acordou a dupla do transe. De volta à realidade, e possivelmente ciente que não havia nenhum cenário em que aquilo pudesse terminar de forma favorável pra ele, o Bruce Buffer pediu trégua. Ele estava completamente ensanguentado e com um corte gigante na mão, cortesia do relógio de Frank Trigg. Os dois apertaram as mãos e seguiram seus caminhos. O Trigg de volta pra casa, e o Buffer direto pro hospital, onde acabou tendo que levar sete pontos na mão. Mas o final da história não é triste. Não houve qualquer tipo de repercussão profissional pra ambos. Na verdade, o Bruce Buffer diz que se algo aconteceu, foi que Dana White passou a respeitá-lo ainda mais. Segundo outros lutadores do Pantel, inclusive por um bom tempo, o dirigente saía contando aos quatro ventos, pra quem quisesse ouvir, que o Buffer tinha ido pra dentro do Frank Trigg. E o Buffer e o Trigg depois também fizeram as pazes, voltaram às boas, e eventualmente até se falavam enquanto o outro tava dizendo alguma coisa. E essa é a história do dia em que Bruce Buffer caiu na porrada com o lutador do UFC, sem ninguém pra anunciar. Afinal de contas, o análise tava no meio da confusão. Nessa edição do Documento Queixo, eu gravei aqui da Alphaté Mosque, que é a maior mesquita do Bahrein e fica relativamente perto também da minha casa. Eu voltei depois de uma rotina bem pesada, né? Viagem pra todo lado por conta dos eventos do Brave. A gente acabou as edições que estavam rolando aqui. Eu aproveitei pra gravar um pouquinho mais perto de casa, porque o clima finalmente agora tá ajudando. Eu sempre peço pra vocês, se você gostou dessa história, não deixe de dar o like nesse vídeo. Ajuda demais a fazer com que ele chegue a mais pessoas. Coloque aqui também nos comentários o que você achou. Você animaria cair nos cinco minutinhos aí, sem perder a amizade com o Bruce Buffer dentro do elevador? Ou com o Frank Trigg, né? Agora já tá mais velho. Talvez dá bom pra você também. Compartilhe com outras pessoas, mande pros seus amigos. Enfim, abra no computador da firma. Aquela velha máxima, a gente já sabe, né? Bota lá pra tocar. Qualquer view já ajuda bastante pra que a cada 15 dias o Documento Queixo volte aqui no sexto round. Falando em Documento Queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist pra você acompanhar todas as edições desse quadro, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Pássaro, né? Tchau, tchau! Obrigado.